Olá, crianças! Hoje vamos usar o nosso baú de letras. Você já está com ele aí, juntinho de você? Se não está, vai lá! Corre! Vai pegar ele! Porque hoje é o dia dele! Eu espero um pedacinho de você ir pegar, tá bom? Enquanto isso, nós vamos conversando aqui um pouquinho. Como foi a semana? Tudo bem? Tudo bem? Tudo legal? Minha também foi tranquila, tá? Apesar dos vários atendimentos... Gente, não se preocupem, viu? Eu ainda estou atendendo as provas. Não se preocupe, estão todas aqui dentro do meu notebook. Ninguém vai perder nada, ninguém vai perder pontos, ninguém vai perder coisa nenhuma. É porque está tudo junto, tudo misturado, tá bom? E a gente tem que sair separando. Segundo, terceiro, quarto, quinto, tá legal? Mas está tudo aqui dentro. E aí, pegaram o baú de letras? Muito bem! Vocês estão vendo aí uma letrinha que ela está super feliz. Ela está dançando. Ela está feliz. Que letra é essa? A letra F. Muito bem! Então, hoje é a letra F. Nós já fizemos o baú de letras com a letra B, C, D. E hoje vamos entrar aí na felicidade do F. Olha só como ele está feliz. Gostei dele. Gostei, ó. Vocês gostaram? Então, vamos lá. Nosso baú de letras com a letra F, vocês vão abrir na página 39. Abram na página 39. Já? Beleza! Tem a foca. Quer ver a foca feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Olha que legal! É um versinho muito legal. Quer ver a foca feliz? É pôr a bola no seu nariz. Muito bem! No livro de vocês, tem para procurar três palavras aí nesse texto que começam com a letra F. Tá bom? Vocês vão fazer? Procurem aí que depois eu faço o meu. Procurem aí. Vou dar uns minutinhos. Procurem no texto. Três palavras com a letra F. Eu já estou vendo aqui. E eu já fiz o meu. Eu faço o de vocês. Engraçado. Eu faço minhas tarefas e vocês também. Eu faço tarefas junto com vocês. Legal, né? Pronto? Vamos lá. Eu fiz foca. Você fez também? Muito bem! A minha outra letra F. Fica. Você também? Muito bem! E a minha outra letra F. Feliz. Olha só! E tia Silvana, essas três letras Fs, elas estão no texto? Sim, ó. Foca. Fica. Feliz. Essas três letras Fs, elas estão lá no texto. Tá bom? No nosso baú de letra, eu não faço todas as páginas do baú de letra. Por quê? Porque tem aquela parte que você vai só repetir na pauta, né? Pauta A. E tem necessidade de eu fazer aquela atividade. É só você repetir o que está lá repetindo. Então, eu faço as partes mais interessantes. As partes que eu acho mais um pouquinho complicadas. Tá bom? Vamos ler. Ouça a leitura do texto. Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita. E fita mesmo de fato. Ai, já se falei como é legal. E essa fita aqui é daquela aula de ciência, lembra? Na aula de português, que nós tivemos que tem a fita do autismo, que é toda colorida. Essa fita azul ali é do novembro azul e a outra é do outubro rosa, né? Legal. Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita e fita mesmo de fato. Hum, legal. Agora, uma coisa interessante. Vocês sabiam que o nome fita não é só essa fita que vem, que é de fitinha de tecido? Que tem outro significado para o nome fita? Vamos descobrir junto. Aqui tem, ó. Você sabia que a palavra fita tem mais de um significado? Além de tirar de tecido, pode significar olhar fixamente, né? Por isso que diz assim, não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita, você me olha fixamente, né? Então, substitua as vogais da palavra fita pela letra O. Certo? Aqui eu fiz uma pegadinha com vocês, tá bom? Então, vocês, no livro de vocês, vocês vão colocar que letras aqui? Já tem o F e o T. Que letra vem pra cá? O O, né? E aqui? O O. E a formar que palavra? Se eu coloco o O aqui e outro O aqui, formará qual palavra? FOTO. Mas eu coloquei o I e o A. Formou o quê? Fita. A mesma fita do texto. Certo? Só que vocês vão colocar o O e o O. Pra formar FOTO. Tá bom? Nessa página do livro de vocês, nós temos que colocar a família do F. pra conseguir formar as palavrinhas. O nosso, a primeira palavrinha tem linha. Linha? Fia, que palavra vai ser linha? Pensem aí. Linha? Forinha? Não, o F.O. não dá. Firinha? Também não. Furinha? Não. Ah, ferinha? Não. E se a gente colocar o Fá? Ah, se eu se vanei farinha? Muito bem. Então aí pra esse quadradinho vai o Fá. Se eu se vanei no final tem vela. Ah, vela. Não precisa colocar mais nada não. Outro quadrado se vanei. Se eu se vanei vela. Não, mas tá faltando alguma coisa. Se colocar Fá, favela. Faz de se vanei o nome, favela. Não, mas não é esse nome. É o nome lá do desenho, da imagem que tá lá. Olha a imagem. A imagem que tem lá é Fivela. Então qual vai ser a família que vai pra aí? Hã? Fiii. Agora ficou Fivela. Muito bem. Nós temos que imagem agora aí. Que desenho é esse? Fada, né? Fá. Fá. Qual é a sílaba que vai pra aí? Muito fácil esse vanei. É o FI lá. Muito bem. Agora tem o Niu. Que é isso aí. Se a sílaba é um triângulo de cabeça pra baixo. É não. É uma casquinha de sorvete. É não. É um Fú. Niu. Fú. Como é Fú? Vamos ver. Fú. Fú. Muito bem. Ah, tia Silvané, aquele desenho ali eu conheço. Conheço bem aquele desenho que tem na cozinha da casa da minha mãe. E o que é? Fogão. Ou é Fugão? Ixi. E agora, tia Silvané? Fó. Ou é Fú? É Fó ou é Fú, tia Silvané? Vamos lá. Fogão ou é Fugão? O que é que vocês acham? É Fó. Fó. Fogão. Olha, tia Silvané. Lá está o desenho da fita do texto. Então, vai ser o quê lá? Fita. Muito bem. Também a foca. Coloque uma bola no nariz da foca pra ela ficar feliz. Lembra do texto? Lembra, tia Silvané? E Fó? Fó. É o quê? Como é que eu escrevo lá? Fó. Deixa eu ver, tia Silvané. Fó. Muito bem. Aí é um fogo. Fó. Gó. Ou é Fú, Gó. É Fó, tia Silvané. Fó. Fó. Então, é Fó. Ah, muito bem. Fá. 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 Olha, vocês estão demais. Inteligentíssimas. Agora, eu duvidei, ó, dói. Eu dou um solvete. Claro que eu vou dar desenhado na lousa, né? Porque ninguém pode dar que eu não tô aí perto de vocês, nem vocês perto de mim. Mas eu dou um doce pra quem adivinhar o que é isso aí. É uma goiaba. Goiaba? Primeiro, não é porque só tem dois quadradinhos. E goiaba, ó. Goiaba. Tem que ter quatro quadradinhos. Goiaba. Não. Ele não tá parecendo com goiaba? Goiaba roxa? Não. É Figo. Fí. E como é Fí? É Fí. Palmas pra vocês. Muito bem. Completamos as nossas palavrinhas. Olha aí. O F de novo. Esse F tá doido pra dançar. Eita, F. Eita, F. Esse F tá feliz, gente. Matias Silva Ney. Eu estou vendo ali que tem Fá, Fé, Fí, Fó e Fú. Então, tem ali o quê? As nossas famílias do F. Agora, sabe o que é que eu quero? Que você pense aí. Eu já pensei na minha aqui. Eu andei aqui, ó, matutando, quebrando a cabeça e pensando em uma palavra que começa com a letra, com Fá. Você, pense aí. Uma palavra que começa com Fá. Farinha. Não. Não pode ser aquela farinha que acabamos de fazer, mas você é muito sábio. Outra. Eu vou escrever a minha e depois você farra a sua, tá bom? Vamos lá. Farofa. Ai, que esse Fanei tu é sabido. Tu tirou da farinha a farofa. Olha aí, ó. Inteligente aqui. Perta. Fazer a cabeça. Agora eu quero que vocês me digam uma palavra. Eu já sei que esse Fanei com Fé. É? Não. Não quero com Fé, não. Quero com Fim. Vamos lá. Palavra com Fim. Figo, o que a senhora acabou de dizer. Não. Fita. Ora. Não, o que tem no texto. Eu não quero nada que nós já tenhamos visto, não. Nem fita, nem fico. Quero outra. Outra. Eu vou fazer a minha. Fio. A de vocês. Outra. que não seja daí. Que não seja daí. Do livro. Vamos lá. Agora eu quero com... Confete, vocês também. Não. Eu quero com Fú. Fú. Fumo. Olha aí. Vocês falaram uma que não seja do livro. Muito bem. Só que não. Eu fiz uma. Fubá. Vocês fazem outra. Vocês fazem Fumo, né? Como vocês querem. Agora eu vou por Fé. Quem sabe uma com Fé. A letrinha está dançando. A letrinha está dançando. Fé. Fé. Tia Silvanei. Fé. Fé. É ferrugem. Sim. A minha é... Ferro. Ferro. Fica um Fó. 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 Foguete. É. Pode ser. Só que a minha é... Fofoca. Pode ser fogueira. Não é? E eu fiz minhas palavrinhas. Com Fá. Fé. Fim. Fó. E Fú. E vocês fazem a de vocês em casa. Tá ok? Vamos deixar a letrinha F ainda mais feliz. Mais feliz do que ela já está feliz. Tá bom? E aqui, crianças, eu termino mais um balde de letras com a nossa letra F. Lembrando sempre a vocês. Não esqueçam. Dia de sexta-feira. Toda sexta-feira eu coloco na agenda digital de vocês fichas com as palavras que nós estamos em destaque, com a letra que estamos em destaque. Essa semana é a letra F. Então eu vou colocar lá palavras com letra F. Na semana passada, na sexta-feira passada, eu coloquei com a letra D, porque nós estávamos estudando a letra D. Na semana retrasada eu coloquei com a letra C, porque nós estávamos estudando a letra C. Agora nós estamos estudando a letra F. Então, dia de sexta-feira, acesse a nossa agenda, clique lá, ela está em PDF, abra, treine todo dia. Mamãe, papai, me ajuda a fazer a leitura da minha fichinha de leitura, que a minha tia Silvanaizinha, querida do coração, mandou. Por favor, por favor, você já tem uma fichinha da letra B, uma fichinha da letra C, uma fichinha da letra D e uma fichinha da letra F. Lembrando que, quando retornarmos, você vai ter que ter uma nota para a leitura. E eu vou juntar essas fichas que eu estou mandando, enviando para vocês, para poder tirar a nota de leitura de vocês. Então, treinem em casa, tá bom? Eu não estou mandando à toa, não. Dia de sexta-feira não tem nada. É só a leitura, tá bom? Presta atenção na leitura de vocês. Já tem a do B, a do C, a do D e a do F. Quando retornarmos, nós vamos juntar essas letras e fazer uma leitura. E daí, em cima dessas letras, dessas fichas de leitura, eu vou colocar a nota de leitura de vocês. Porque vocês vão precisar de uma nota de leitura. Porque no boletim de vocês tem uma nota de leitura. Tá bom? Beijos. Muitos beijos. Milário de beijos. E até a próxima aula da gente, do Baú de Letras. Estudem as nossas fichas de leitura. Ok? Tchau. Não esqueçam. Ficha de leitura.